Uma da flaga e uma do processador, agora eu coloquei uma sem parada, tá ligado? E... nossa! Fala com o Nutiladão! Eu tenho que colocar o Nutiladão, então... Nutiladão, como é que o Nutiladão é aquele que fica gritando no máximo? Caraca! Eu tô aqui, aí tipo, a minha televisão fica virada pra minha janela. Eu só vi um brilho assim mesmo, um raio. Caraca! Tem muito alto! Bicho! Fala com o Nutiladão! Esse Delta aí é um... Caraca! Tava com as Continuado. Fala com asínica Fala com asínica O que a gente se acrolou?? O que é verdade? Tau com asínica Olá! Boa hora T meatspa! Se inscreva no canal.